Música A bandeira, essa bandeira, você vai usar a água até um pouquinho aí Abraço para a voz de Modesto, nossa viz que vem agora, está por aí Ó, a bandeira Bandeira, vamos lá, vamos lá Ó pessoal Mais uma vez em nome da diretoria, operário Queremos agradecer, você torcedor amigo, você amante do esporte Até lá, o cartaz do galo aí, você o cartaz do galo, gosta disso Pega a bandeira aqui, entra aí, entra cá Oi, o cartaz do galo, o cartaz do galo, o cartaz do galo Está por aí, parabéns pelo trabalho, parabéns pela frente, está por aqui Está bom, está bem ele Segura aí, segura aí Vamos, 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 vai começar, já vem o jogo Quatro meses mais uma vez já começando esse episódio de esporte esporte é saúde, esporte é vida dá pra bebezinho aí vamos dar uma fala de palmas pra bebezinho aí isso aí mais uma vez em nome da diretoria do operário e agradecer a todos pela presença com certeza cada um aqui merece o seu respeito em nome da diretoria do operário em nome de toda essa trenação essa festa é pra você trouxer amigo é pra você é muito esporte e quem? tá pra dançar em quem? um pra cima, um pra cima esse meu vai pra cima da gente valeu valeu um 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 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2 100% alto, gostosa, da Montiarte, José Martina, nós realizamos, e eu também, do site TNN, todas as notícias de Norte do Sul, e eu do governo do Estado, desde o Leandro Zandrosa, e eu também, das bolas da Cisla, a bolas do Jardim, o próximo maturacense, e eu também, nossa grande voz do Jardim, o 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 Jardim! Os jogadores estão lutando! Essa é a hora que eu te dou! Essa é a hora! Vamos lá. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.